Um trabalho fantástico, para vocês terem ideia, a Rádio Mundial Adventista entra em países onde nem há presença de Adventistas, às vezes. Vou te pedir, Caroline, que você... Ó, estamos recebendo uma ligação aqui, só que estamos ao vivo. Sim, Felipe. Mientras Felipe recebe a chamada telefônica, em esse momento, Jorge nos acompanha com as câmaras. Estamos em Rádio Mundial Adventista, conhecendo aqui o stand, onde há umas muestras de radios pequenas que são usadas em países onde não se conhece muito da Bíblia. Também aqui está mostrando um dos representantes a tecnologia que usa Rádio Mundial Adventista para poder chegar a distintos países do mundo, porque sabemos que sempre a Rádio, já que a TV não pode chegar, a Rádio chega a os lugares mais recônditos. Então, o mensagem de esperança está chegando a lugares onde não pensemos. Estamos orando para que Deus possa tocar os corações usando a Rádio Mundial Adventista. Está Daryl, like. Daryl, fala com a Rádio Mundial Adventista. Oi, Daryl, Gungadu, nosso amigo, estamos vivos. Você tem o microfone, dame um abraço. Daryl, Gungadu, é nosso amigo, estamos ao vivo aqui. Show, what's this technology? So, in English, then, huh? Yeah, or in Italian. Yeah, in Spanish. Okay. So, this is a full immersion video experience, 360. We find that this is a new way of telling stories. Because by telling stories this way, a person is completely immersed. Right now, this person is in the village of Myanmar, exploring the way people live there. And there's a well. If he looks down, he can see the hole of that well. And now he's on top of a buffalo walking down the path. Interessante, né? Linka imagens com sensações e passa para as pessoas. Eles estão fazendo uns testes bem interessantes com esses equipamentos e essas tecnologias. Na verdade, o Daryl, o Daryl, o Gungadu, é um dos principais nomes da área técnica da igreja, na área de comunicação. Trabalha na Rádio Mundial, é engenheiro, né? Formado em MIT, né? É uma formação muito importante. E ele está mostrando um pouquinho dessa tecnologia. Para simplificar, se você... É possível falar em espanhol? Ou algo sobre espanhol? Ou português? Espanhol, sim! Italiano, ok. Italiano com um acento espanhol, ok? Essa tecnologia, então, te dá a impressão de ser próprio no país onde se vê a imagem. A ideia é essa interessante, né? Como se você estivesse dentro do próprio país, passando essa impressão para a pessoa que está ali. É muito interessante. Ele trabalha em cima da questão de narrativa de histórias, né, Caroline? Exatamente, é o que ele estava comentando mais antes. O que está mostrando aqui, por exemplo, a este jovencito que está aqui com nosotros, este adolescente, é colocar este sistema e, mientras ele está aqui sentado, ele está vendo algumas imagens, algumas histórias, escuchando histórias misioneiras, né? Então, a tecnologia, o conceito detrás disso, é chamado de educação curiosa. Educação curiosa. Exatamente. Porque, instead de uma pessoa estar mostrando um vídeo que ele tem que assistir ou ler um livro, eles estão explorando tudo ao redor deles, e eles nunca pensam que eles estão aprendendo, eles pensam que eles estão explorando. Exatamente. O que essa tecnologia está fazendo é tipo como mostrar um livro de histórias, explorar histórias. Então, realmente, é bastante interessante o que estamos vendo neste momento. É algo exclusivo da Rádio Mundial Adventista, e dessa forma, muitas pessoas também podem conhecer as histórias misioneras de tudo o que acontece ao redor do mundo com Rádio Mundial Adventista. Superinteressante isso, hein? Uma tecnologia muito... Isso aqui. Você está interessado em ver a tecnologia que usou para gravar essas coisas. E, você sabe, no AWL, não somos especialistas em vídeo, como vocês são, no Hope Channel, e assim por diante. Então, nós apenas usamos câmeras GoPro. Poucas GoPro, vocês estão vendo aqui, não? Algumas câmeras GoPro, né? E nós temos sete GoPros aqui, juntas. Para quê? Deixa eu só... Ele está aqui fazendo um teste bem na hora com a gente aqui. Coitado do nosso amigo. Como você gostou? Você está perguntando se foi tudo bem, se ele gostou? O que você gostou? Foi muito bom. Que a Rádio é muito boa. Que a experiência que ele passou, esse tipo de tecnologia, que foi muito boa. E sua experiência também. Eu gostaria de... Tomei. Eu gostaria de... É, eu gostaria de... É possível. É, sim. Então, talvez enquanto estes escrevendo, você pode expressar o que você está vendo, o que você está ouvindo. E aí, a câmera pode expressar o que você está vendo. O que você está dizendo aqui, Daryl. é que se você reporte